Depois de 11 anos em vigor, o Estatuto do Desarmamento está na linha de fogo no Brasil. Tem gente querendo afrouxar as regras para tornar o acesso às armas mais fácil. Mas será que essa é mesmo uma boa ideia? Para aprofundar esse debate, o Tripo TV rodou alguns clubes de tiro e foi conversar com especialistas e autoridades que se posicionam nos dois lados dessa questão. O Estatuto do Desarmamento é um absurdo, é uma falácia, é uma mentira. Nós somos enganados pelos politicamente corretos. A campanha de acolhimento de armas foi extremamente bem sucedida. É a segunda maior da história, atrás da Austrália. Hoje, o número de armas de acolhimento no Brasil bate qualquer uma do mundo. O Brasil, desde 2003, tem uma legislação que controla a vida da arma de fogo na sociedade. Desde o nascimento até a sua potencial destruição, quando essa arma é apreendida pela polícia e usada em crimes. Muita gente diz que é impossível tirar uma arma do Brasil, ter uma arma, ter uma licença. E o que o Estatuto de 2003, que é o Estatuto que controla as armas de fogo, diz é que cada brasileiro pode ter, hoje, até seis armas em casa. É impossível. Você ter um porte de arma é impossível. Não te dão. Você pode ser Jesus Cristo, você não consegue um porte de arma na Polícia Federal. Nós, policiais aposentados, de hoje em dois anos, temos que ir lá fazer um exame psicotécnico para mostrar que você não está louco, para fazer um porte de arma e paga para isso. Quer dizer, o que querem? Que a gente fique desarmado. Eu tenho uma licença para arma há três anos, inclusive uma dessa aqui. Atendi todos os requisitos. Você não requerer que a pessoa que queira ter uma arma passe por nenhum aprendizado, não faça testes, não regularmente registre que a arma está com ela, não foi roubada, não foi vendida. Quer dizer, é de fato achar que 56 mil mortes por ano é pouco. Eu nunca atirei, essa é a primeira vez, eu estou bastante ansiosa. Hoje em dia as pessoas estão muito desacreditadas da segurança, então elas acham que a arma, de repente, pode ser uma saída para proteção pessoal e tal, mas eu acho que se não tiver instrução, se a pessoa não for qualificada, eu acho que isso gera mais violência. Às vezes um mínimo movimento pode causar um desastre que não causaria se a pessoa não tentasse nada, sabe? Pode agravar as coisas, inclusive. Se, por exemplo, o ladrão ou o indivíduo que está te atacando tiver agindo com a violência, e você age com a violência, pode piorar muito mais o caso do que você intervir de outro jeito, você manter a calma. Vou tremer. Relaxa, é normal, vai tremer mesmo. Dá medo da pessoa ficar autoconfiante a ponto de se achar o super-herói, assim, e, nossa, vou pegar a arma e vou atirar. Não é assim. Imagina se acerta alguém, tipo, da família, sabe? A questão é o direito à sua defesa. Ninguém vai fazer papel de polícia. É a mesma coisa. Se você tem um extintor de incêndio dentro da sua firma, você não vai estar fazendo o papel do bombeiro. É um erro você achar que a arma vai te defender. Então você pode ter uma bazuca na sua mão. Se tiver com canivete e pegar você desprevenido, você perdeu. Uma pesquisa do IBCCrim mostra que existe uma chance de 56% a mais da pessoa morrer ao tentar revidar um assalto, revidar uma agressão. O fator surpresa, para o cidadão bem treinado no tiro defensivo, ele sempre estará do lado de quem tem a arma e é bem treinado. É muito fácil atirar em papel. É mais complicado atirar em uma pessoa viva. O Estado vem e fala a seguinte frase, não compre uma arma porque essa arma pode ser roubada e cair na mão do bandido. Quem compra a arma é legalizado, é registrado. Dificilmente vai fazer alguma besteira. O único beneficiado dessa referida alteração é justamente quem vende armas, quem vende munições, quem lucra com um comércio que hoje está bastante controlado. Agora, também você desarmou a população e deixou o bandido armado, aí também é triste, né? É muito duro, né? Você vê os bandidos de fuzil nas televisões aí, põe no polícia para correr. A pesquisa feita pelo Sol da Paz e pelo Ministério Público mostrou que na cidade de São Paulo, entre todas as armas apreendidas pelo crime, a mais usada é o revólver calibre .38. Então, isso também quebra o mito de que o crime está armado com armas de guerra. Aí você tem vários programas de televisão e a imprensa, de uma forma generalizada, que incitam essa violência. Se você pegar programas desses aí que aparecem na televisão à tarde, no final da tarde, vários deles mentem com relação aos crimes. Interessa para essas pessoas que as pessoas se sintam inseguras. Um vagabundo entra numa delegacia de polícia e roubam armas. Armas de dentro de uma delegacia de polícia. E isso não é banditismo, não. Isso é terrorismo. Interessa para deputados que são eleitos com o voto da segurança pública que as pessoas se sintam inseguras e queiram comprar armas, porque assim vão votar neles. O que a gente precisa para que a segurança geral seja melhorada, a segurança de todos nós seja melhorada, é o fortalecimento das nossas instituições policiais. O Brasil precisa investir mais em investigação, esclarecimento de crime. A gente precisa acabar com a impunidade do crime. Quando vem os ataques, os ataques vêm muito na questão individual. É o momento que a gente está vivendo, que a sociedade só olha para o umbigo. Então a gente está indo para o fundo do posto, todo mundo junto e ninguém quer dar as mãos. A gente está indo para o fim.